Ó, filha, o dinheiro tá na gaveta, tá? Mas qualquer coisa, você liga pro seu pai. Vinte dias sozinha. A casa inteira pra mim. Tem certeza? Você vai ficar bem mesmo? When you walk on die. Sem noção. Sempre tem um cara, né? Que é o cara. A mãe. O Rafa. Se pelo menos ele notasse que eu existo... Oi, tudo bem? Quando rola o maior clima... Isso é virgem? Mas... Bate na trave. Olha só, gatinha. Não vai rolar. Você é maravilhosa. Quando pinta aquela fissura. Moleque, cara, eu tô maluco. Quem quiser eu tô querendo. Mas você fica na mão. Louca! Você tá numa agenda? Ei. Então você pode namorar em outro lugar? Que que é isso, meu irmão? Você quer mesmo saber? Pra sempre. É hora de desenrolar. Pra que que você foi dizer que era virgem? Eu tenho uma proposta bacana pra vocês. Uma pesquisa quantitativa. Quantas meninas virgem serem sendo médicos? Ninguém vai responder esse tipo de pergunta. Se a gente perguntar com jeitinho... Quero saber quando você já deu a perseguida, entendeu? Vai perguntar pra tua mãe, pô? Que isso, que ridículo. Não, minha mãe já deu a perseguida, sim. Tem fila maior, cê paga. A gente já marcou de transar outra vez. Foi por amor. Louca, você tá maluco. Você colocou na internet que a gente transou. Eu transaria com você numa boa, se você quer saber. Garota do primeiro ano só quer garoto mais velho. Um homem não conquista uma mulher só na cama. Se colasse com a gente. O que que ele tem que eu não tenho? É verdade, eu não tenho barriga. A gente ficou um tempão naquela coisa vai, não vai. E de repente... A gente... Doeu. Desenrola. Ele mudou de vez. Por que que eu não saio? Tu também. É bom deixar rolar.